Oi gente, tudo bem? Meu nome é Níndia e eu sou autora do blog Dani e hoje nós estamos aqui novamente, juntinhos, eu e você. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto bem legal, mas antes disso eu quero pedir perdão para vocês. Por quê? Porque eu me comprometi com vocês em estar fazendo, estar realizando o VEDA no mês de agosto. Porém, aconteceu um problema familiar e eu tive que viajar, eu fiquei alguns dias fora e eu não pude fazer o VEDA. E aí, ficou muitos dias e eu acredito que não dê para recuperar tudo isso que ficou para trás, entenderam? Então, por isso eu decidi interromper o VEDA de agosto para que eu não fique em falta com vocês. E por conta disso, eu passei um estresse muito grande nesses últimos dias, preocupada com o blog, preocupada com o YouTube e também preocupada, óbvio, em estar resolvendo esse problema de família. E eu tive a ideia de estar aqui compartilhando um pouco com vocês sobre algo que está afligindo muita gente hoje em dia, que é a ansiedade, o estresse, a expectativa de algo que está por vir. Então, muitas vezes a gente sente essa ansiedade, a gente sente isso no nosso próprio corpo, a gente sente isso nas coisas que a gente gostaria de fazer e não consegue. A gente está vivendo um tempo muito celery, não é verdade? Tempo em que tudo é para ontem, tudo é para ontem. E aí, as pessoas tentam se enquadrar nesse mundo, nesse mundo novo, nesse individualismo, nessa busca por aquilo que é mais eficiente, por aquilo que é mais concreto, muitas vezes. E aí, isso vai causar nas pessoas um estresse, vai causar ansiedade. Muitas pessoas estão sofrendo de síndrome do pânico e tudo isso são doenças psicológicas que começam de uma simples ansiedade, de uma simples preocupação com alguma coisa. Então, eu quero hoje conversar com vocês sobre isso. Por quê? Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já passou por algum tipo de estresse, por algum tipo de ansiedade. O estresse nada mais é do que a sobrecarga, a sobrecarga de algo na vida da gente, a sobrecarga de muito trabalho, de preocupação, a sobrecarga de coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar conta e que muitas vezes a gente não dá. Então, assim, essa sobrecarga dessas preocupações todas, elas acarretam o estresse. E o estresse pode, sim, trazer algo de ruim para a nossa saúde, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. E isso pode se tornar até uma doença, uma depressão, uma síndrome. E isso aflige muito, muita, muita gente hoje em dia, dizem que o estresse tem sido o causador de muitos males. Mas a ansiedade, ela não fica atrás. A ansiedade, ela é aquela expectativa das coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa realizar, ou das coisas que estão por vir. E essa expectativa, ela, quando ela é muito, muito forte, ela toma conta da gente, ela toma conta da cabeça da gente. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que se preocupam, estudantes que não conseguem fazer provas, namorada e namorado preocupado um com o outro, marido e mulher, pais e filhos, a mãe que fica em casa e não consegue dormir porque o filho sai, vai para a balada e volta à tarde. Tudo isso causa uma ansiedade e essa ansiedade, ela também pode causar vários males. Tanto para a saúde física, quanto para a saúde mental. Mas como que a gente lida com isso? Como que a gente pode dizer que a ansiedade não vai mais tomar conta da gente? Que o estresse não vai mais tomar conta da gente? É uma coisa complicada, é difícil, não é verdade? Mas, tem um livro que eu gosto muito e que eu leio bastante, chamado Bíblia. E nesse livro, tem lá um versículo, num livro chamado Pedro, 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, 5, 7. E diz lá assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. É simples, não é? O que é isso? Quando a gente aprende, quando a gente confia em Deus, a gente coloca nas mãos dele todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, ele é um Deus vivo. Ele é um Deus presente na nossa vida, tão presente que ele vai cuidar da gente. Nesse versículo, a gente pode encontrar duas coisas. Primeiro, que todo mundo pode passar por algum tipo de estresse, todo mundo pode ter algum tipo de ansiedade. Segundo, quando você tem uma fé, quando você crê em Deus, fica muito mais fácil suportar as imposições da vida, os problemas e as dificuldades. Por quê? Porque a gente aprende que, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente coloca os nossos problemas nas mãos de Deus, ele vai à frente de todas as coisas. E aí, a gente pode descansar. A gente sabe que o melhor vai acontecer para a nossa vida. Por isso que a fé é muito importante. Por isso que você crer em Deus é muito importante. Quando eu aprendi isso na minha vida, os problemas se tornaram mais fáceis, sabe? As dificuldades, os obstáculos que a vida nos impõe, eles se tornam mais fáceis, eles são mais fáceis de suportar. Até porque a gente aprende que descansar em Deus não é você deixar de resolver os problemas ou de correr atrás das coisas. É simplesmente você entender que você fazendo uma coisa ou não fazendo... Desculpe. É você entender que você tomando um posicionamento ou não, você ficando ansioso ou não, vai acontecer a mesma coisa. Entendeu? Vai acontecer a mesma coisa. Então, já que vai acontecer o mesmo resultado, por que não você descansar? Por que não você ter uma alma mais tranquila em relação aos problemas, em relação às dificuldades que você enfrenta? Não é verdade? Eu procuro fazer isso na minha vida. Esses dias mesmo eu sofri muito estresse, eu fiquei ansiosa, fiquei preocupada, mas aí eu lembrei. Poxa vida, eu lembrei desse versículo, sabe? E ele foi muito importante na minha vida. Porque eu entendi que, poxa, as coisas já estavam acontecendo, o problema já estava ali. Ele precisava ser resolvido. Mas se eu ficasse ansiosa, se eu ficasse doente por causa disso, o problema ia existir da mesma forma. Só que eu ia me prejudicar. Então, o que eu fiz? Eu dobrei os meus joelhos, fiz uma oração e falei, olha, Deus, está nas Tuas mãos. É difícil fazer isso? Não, não é. Não é difícil você fazer uma simples oração e você falar, olha, Deus, está nas Tuas mãos, sabe? Para mim isso resolve. Para mim isso é muito importante. Porque a cada dia, a cada dificuldade que eu passe, a cada obstáculo que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que suportar, eu sei que Deus está comigo. E isso me deixa mais tranquila, isso me deixa mais em paz. Espero que com você também possa ser assim e você possa encontrar a sua fé e você possa crer e entender que você, ficando ansioso ou não, ficando estressado ou não, a situação já está ali. Você não vai poder modificar com o seu estresse, com a sua ansiedade ou até mesmo com a perda da sua saúde. Entendeu? Então, por que não você se tranquilizar e saber, olha, O problema daqui precisa de solução, mas se eu ficar ansioso, se eu ficar estressada, vai acontecer a mesma coisa. Então, não se estresse, não fique ansioso por coisa alguma. Saiba que Deus está sempre com a gente, Deus está sempre comigo, Deus está sempre com você e Ele vai à frente dos nossos problemas. Viu como fica bem mais fácil enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço perdão pela... Porque eu tive que, infelizmente, interromper o meu VEDA, mas se Deus quiser, Numa próxima oportunidade, a gente vai fazer o VEDA direitinho, bonitinho, como deve ser feito. Um vídeo por dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joia para eu saber que você gostou. Se inscreve no canal para que a gente possa estar aqui toda semana juntinhos. E dá uma passadinha lá no blog, no www.blogdani.com.br. É sempre um prazer ter você lá comigo. Ah, e não esquece, todas as minhas redes sociais estarão aqui na caixa de comentários. Um beijo para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho